Me enterro por tanto tempo Você não deu valor Agora vem chorar depois que acabou Não quero mais falar de amor Você lembrar daquela ligação Foi ali que eu tomei minha decisão Vou cuidar do meu coração Não vou deixar ele sofrer E se for pra mudar eu mudo de cidade Tô decidida e eu vou seguir Seguir os sonhos do meu coração Eu só preciso de uma ligação Alô seu Uber Por favor venha pegar minha bagagem Eu tô saindo agora mesmo da cidade Não adianta insistir Alô seu Uber Por favor venha pegar minha bagagem Eu tô saindo agora mesmo da cidade Não adianta insistir Eu não fico mais aqui Se for pra mudar eu mudo de cidade Tô decidida e eu vou seguir Seguir os sonhos do meu coração Eu só preciso de uma ligação Eu só preciso de uma ligação Alô seu Uber Por favor venha pegar minha bagagem Eu tô saindo agora mesmo da cidade Não adianta insistir Alô seu Uber Por favor venha pegar minha bagagem Eu tô saindo agora mesmo da cidade Não adianta insistir Alô seu Uber Por favor venha pegar minha bagagem Eu tô saindo agora mesmo da cidade Não adianta insistir Alô seu Uber Por favor venha pegar minha bagagem Eu tô saindo agora mesmo da cidade Não adianta insistir Ninguém me emprende aqui Eu tô saindo agora mesmo da cidade